O que você acha de a Prefeitura de Piedade continuar doando áreas para a instalação de indústrias? Esse foi o questionamento colocado na reunião virtual feita. A reunião aconteceu e eu vou, a partir de agora, publicar a gravação. Acontece que vários dos convidados não puderam comparecer por compromissos que tiveram que atender. Então, as manifestações foram divididas em duas partes. A primeira parte é a efetiva reunião que foi realizada. E a segunda parte é a gravação que eu fiz da manifestação de cada um dos faltosos. Aqui vai a primeira parte. A finalidade desta reunião é a manifestação sobre o tema O que você acha de a Prefeitura de Piedade continuar doando áreas municipais para a instalação de indústrias? Por que esse tema? A cidade, há muito tempo, tem um dispositivo legal que permite a doação de áreas para a instalação de indústrias. Mas, a rigor, se a gente fizer um balanço de tudo o que foi feito até agora, o resultado não teve significado. significado. Então, com as doações de áreas, o município se descapitaliza, porque o seu patrimônio imobiliário fica reduzido. Agora, toda redução de patrimônio, a toda redução de patrimônio tem que corresponder alguma vantagem. Por isso, o levantamento dessa situação que eu pretendo que a gente debata por aqui. A nossa reunião está montada para ter duas partes. São duas reuniões porque o tempo limite para a gravação gratuitamente é de 45 minutos. nós já avançamos, então eu marquei duas reuniões. Quando eu terminar esta, vocês cliquem no outro link que a gente recomeça a nossa... Mas eu não tenho outro link, você vai ter que me mandar pelo WhatsApp novamente. Não, clica no mesmo, não tem problema. Não tem problema. Tá bom. Tá? Então, vamos começar. Vou começar por você, Palmeire. Fale. Ok. Você, Palmeire. Bom, então vamos lá. É um assunto que é um prato cheio. Em primeiro lugar, não é piedade que tem esse dispositivo legal. Todos os municípios têm, porque inclusive é um incentivo federal. E o que precisa ficar bem claro para todo mundo é que não é doação. Aliás, nenhum município pode fazer uma doação direta. Isso é contra a lei. É contra a lei federal, quiçá até constitucional, quiçá até uma lei pétrica. Não sei. Então, o que é? O município faz uma concessão e essa concessão tem que ser baseada que a concessionária precisa cumprir uma série de obrigações para que essa concessão seja chamada de concessão com promessa de doação. Por que eu sei de tudo isso? Porque a minha empresa passou por isso, em piedade. Nós recebemos um terreno que foi feito em concessão com promessa de doação. essa concessão, ela nos obrigava que nós construíssemos o que nós tínhamos apresentado em planta. Então, se você precisar apresentar uma planta primeiro, não só uma planta simples, mas com cálculo, com tudo. que custa caro. Então, nós apresentamos uma planta de uma concessão de 5 mil metros quadrados. E, depois disso, nós... Boa noite, Cláudia. Boa noite, eu não estava conseguindo entrar, desculpa. Depois disso, a prefeitura ainda também nos exigiu que contratássemos o número mínimo de funcionários. Nós extrapolamos isso, contratamos mais ainda. Em outras palavras, todas as obrigações que nós tínhamos que fazer para que fosse feita a doação, nós fizemos em excesso. Aí sim foi feita a doação. Agora, por que que, eventualmente, algumas áreas ou as áreas que estão sendo feitas as concessões e posteriores doações não estão correspondendo? Qual é a razão? Existe alguma razão? Existem várias. Mas a razão principal é o que nós vimos passando nos últimos anos. Eu, pessoalmente, tive um azar cavalar. Quando nós recebemos a concessão em 2006, nós levamos dois anos, nós tínhamos quatro anos para fazer a construção. Nós fizemos em dois anos. Nós terminamos a construção em 2008, no auge da crise financeira, que vocês devem se lembrar disso. Então, nós estávamos pagando para trabalhar. Além disso, em caso particular, talvez comigo, não sei com respeito a outras indústrias, mas aconteceram coisas incríveis que o Dobec sabe. Eu tive, inclusive, chance de falar em particular para ele. Até nós irmos para a piedade, a ACT já tinha quase 30 anos naquela época. Nós tínhamos tido duas ações trabalhistas. Duas apenas. Nós chegamos em piedade dos 40 pedreiros que nós contratamos para construir a obra. Foram 40 pedreiros e depois 60 funcionários. Em menos de seis meses, nós tivemos 15 processos trabalhistas. Não vou entrar no mérito, se estava certo, se estava errado. Mas, puxa vida! Agora, uma empresa que há quase 30 anos, tinha tido dois processos, talvez de repente 15. O que acontece? O que é pior? Não ganhamos um. A não ser um último, que foi um pedido estapafúrido de 300 mil reais. Na época, hoje, seria mais de 500 mil. Que perdeu por tudo. Agora, com respeito a perder patrimônio imobiliário do BEC, eu não posso concordar totalmente com você. Por quê? Em primeiro lugar, um órgão público, ele não tem que considerar a terra como um patrimônio. ele tem isso sim, que exigir de quem trabalha nessa terra, seja ela indústria, seja ela agro, né? Faça com que produza. Se você não faz uma sessão e com promessa de... Um minutinho só, deixa eu só terminar. Se... Não, não pode. Preciso falar tudo e depois você fala mais. Então, se você não faz uma sessão com promessa de doação, o que a prefeitura vai fazer com um pedaço de terra parada lá? Nada. Agora, vamos supor, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, que a pessoa que pegou essa sessão e depois a doação, ela foi fazer isso com má intenção, quer dizer, para comprar e depois vender, tá? Bom, ela teve que passar por todo o processo da concessão, para depois conseguir a doação, para depois vender. Mas vender e tudo isso gera imposto para a cidade. Gera imposto na transação. Devemos lembrar que qualquer órgão público deve se basear principalmente em saúde, transporte e estudo, escola, cultura, né? As empresas geram empregos, impostos para a cidade. O que dá o agronegócio? Isso nós já discutimos aqui. A ACT e outras empresas entraram em crise após o 2008. E hoje, o prédio da ACT vai funcionar com mais de 50 funcionários. E uma boa notícia para a senhora, dona Cláudia, está sendo instalada lá uma indústria de reciclagem de material e compostagem, também, que vai aproveitar todo o material descartável, seja ele plástico, metálico, seja o que for, vai ser usado como combustível para a Votorantim. E o que for orgânico, vai ser utilizado como adubo para piedade. Maravilha. E, de início, finalizando, de início são 50 empregos diretos e, no prazo médio, curto-médio, mais de 400. Obrigado. Vamos lá. António. Cláudio. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo, que também acabou de chegar, né? Bom, é... Você está ouvindo a gente, Rodrigo? Está ouvindo, Rodrigo? Eu acho que... Ele está peredicando lá ainda. Ele escreveu no chat aqui que está sem áudio. Bom, eu acho, eu não sou contra a doação de terreno ou a doação ou a concessão do terreno sobre determinadas condições, como o Palmieri colocou. O que eu considero é que o ideal é que isso venha com um projeto de desenvolvimento da cidade, na realidade. Então, piedade, eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Existe... Estorocaba, por exemplo, tem uma aceleradora de empresas lá perto da Toyota, lá na... O que que a gente... O que que falta, talvez? Talvez falte você entender qual é, na realidade, o ideal de cidade que você quer ter. Então, a partir disso, que é esse projeto, você ter um projeto de cidade, você começar a direcionar esse tipo de doação ou de concessão para aquilo que vai efetivamente desenvolver a cidade. Eu entendo, até como forasteiro de piedade, eu entendo que isso é uma coisa... Não é uma questão de você fechar para forasteiros. A questão é, na verdade, você ver quais são as necessidades que o pessoal da cidade tem para desenvolver um pouco mais a sua economia. Então, imagina o seguinte, a gente tem uma economia baseada muito em cima da agricultura. Se a gente conseguir desenvolver, e há mecanismos de desenvolvimento para isso na cidade, a ETEC está aí, ela tem cursos ligados à parte de alimentação, de produção de alimentos, ela tem curso de desenvolvimento da indústria, de água na indústria. Então, você tem ferramenta, você tem uma necessidade do mercado da própria cidade, e talvez você tivesse um desenvolvimento de indústrias que fossem ligadas ao nosso setor mais forte da economia, você teria efetivamente um retorno, talvez, mais tranquilo e mais fácil disso. Porque, assim como o Palmieri veio e se instalou e está aqui em piedade, apesar dos percursos que ele está comentando, tem muita gente que vem para não fazer. Isso é uma coisa... E, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade dentro do município de desenvolvimento da economia. e o desenvolvimento da economia da cidade, ela tem que entender que o grande motor da cidade é a agricultura. Então, por que não? Através de um núcleo de desenvolvimento de pequenas indústrias, de aceleração da economia, a gente está... Tivemos aí, esses dias atrás, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, uma discussão a respeito de se fazer o SIM, que é o Certificado de Inspeção Sanitária Municipal, que vai permitir uma série de pequenas atividades industriais ligadas à parte da pecuária, por enquanto, mas você tem de uma série de outras coisas que você pode desenvolver. Então, era tentar fazer um esforço para que o município desenvolvesse as próprias aptidões. A gente pode ter aqui, por estar perto de Sorocaba, uma série de empresas que seriam satélites para o mercado de Sorocaba ou para o mercado de São Paulo. Nós estamos próximos. Isso não é uma coisa impossível. Porém, a gente está falando de trazer, doar terrenos, doar espaço para um empreendedor que vai trazer emprego, mas emprego de baixa remuneração para o pessoal do município. Porque você não vai ter gente, talvez, você não tenha as pessoas treinadas e educadas para atender essa necessidade. Enquanto que, se você desenvolver uma indústria dentro do município, ligado à agroindústria, ver o que é possível produzir na cidade, baseado na produção que a gente tem, eu acho que esses imóveis estariam sendo melhor destinados. Eu não sou contra você ter pessoas de fora vindo para cá, mas eu acho que a preocupação maior seria você desenvolver um plano de desenvolvimento da cidade e aí você embutir esse tipo de coisa para fazer com que essas coisas se concretizassem. É basicamente isso, Dobeck, a minha humilde opinião a respeito do assunto. Obrigado, Antônio. Marcelo. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Gostaria de agradecer ao jornalista Dobeck e mandar um cumprimento especial a todos os participantes dessa reunião. O tema, de novo, muito relevante, eu acho que é muito pertinente até pelo momento de discussão política no município de Pedade, que está sendo revisado agora o plano diretor do município e eu acho que isso dialoga com essa temática de incentivo estratégico para determinados setores da economia. Na última reunião a gente conversou um pouco a respeito do desenvolvimento rural de Pedade, da questão da agricultura e mesmo quando a gente trata sobre a questão da indústria aqui em Pedade, a agricultura também surge e a gente não pode desassociar uma coisa da outra. Eu acho que o Antônio foi muito feliz na colocação quando ele mencionou a necessidade de Pedade ter um plano municipal de desenvolvimento. Eu comungo na mesma ideia. Eu acho que o que precede a ideia de destinação ou não de áreas para a implantação de indústrias em Pedade é de um plano estratégico que realmente organize os incentivos que o município deve dar para os vários setores da economia. Eu acho que Pedade tem uma lei de incentivo em relação à concessão diária com promessa de doação, como muito bem explicou também o Sr. Palmieri, que não é uma doação direta, mas é uma concessão da área. Essa, se não me engano, é uma lei de 2005. E eu acho que essa legislação surgiu na década de 2000 muito. Eu acho que já terminou a primeira parte. Vocês podem clicar. Ah, sim. Mas faltam ainda oito minutos, Tobé. Ainda faltam oito minutos. Eu acho que ainda tem tempo. Estou marcando aqui em cima. Eu só queria falar uma coisinha rápida para o Marcelo e para o Antônio. com respeito à integridade da empresa que está recebendo a sessão ou não. Só para que vocês tenham uma ideia. Nós investimos em Pedade 6 milhões de reais do nosso bolso da ACT e mais 4 milhões e meio do BNDES. Isso foi dinheiro que foi para a Pedade. Então, ninguém está tirando patrimônio de Piedade. Foi dinheiro para a Piedade. Então, quando se faz uma concessão com promessa de doação, mais uma vez, eu quero deixar claro. Há que se estipular os deveres para aquele que está sendo a concessionária. E não se esqueçam que aquele que está tendo a concessão com promessa de doação está gastando muito dinheiro e esse dinheiro está ficando em Piedade. Continua, Marcelo. Então, só pegando até um gancho nessa questão da concessão, de como surgiu essa legislação municipal para destinar essas áreas para a atividade industrial, eu acredito que isso surgiu muito na ideia de superação das dificuldades que naquele momento Piedade vinha enfrentando desde os anos 90 com a quebra da cebola e aquele anseio de desenvolver o município através da indústria. Muitos municípios partem para esse caminho com a ideia de desenvolver economicamente a cidade com a indústria, com geração de empregos, com salários mais altos do que a média de outras atividades da economia. No entanto, Piedade tem uma aptidão muito vocacionada para a agricultura e ela acabou se recuperando nos últimos anos. Hoje, Piedade é uma cidade que se destaca bastante pela diversidade da produção agrícola. Uma coisa anula a outra? Eu acredito que não. Eu acho que Piedade tem sim que ter atividade industrial, isso tem que estar de forma organizada dentro de um plano municipal de desenvolvimento, mesmo porque os números de Piedade exigem a criação de um plano municipal de desenvolvimento. Piedade hoje, entre os 27 municípios da região metropolitana de Estrocava, tem apenas o 22º PIB. Piedade hoje tem o IDH no estado de São Paulo de número 500, entre 600 e 25 municípios. Então, tem muito caminho a ser percorrido em Piedade no sentido de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. E outra coisa que eu acho que é importante destacar, que a indústria é muito importante em Piedade no aspecto da criação de emprego formal. O primeiro criador de emprego formal é serviços, o segundo comércio. E a indústria, ela tem uma criação de emprego formal muito semelhante à da própria atividade agrícola em Piedade, com uma diferença. Os salários da indústria são maiores do que a média dos salários da própria agricultura. Piedade. Enfim, o que eu estou... Porque eu... É só para finalizar, viu, Sudobeck? Eu coloquei isso aqui porque eu acho que Piedade tem que pensar no sentido do desenvolvimento com o plano municipal. E os eixos que desenvolveram o interior paulista basicamente foram a beira das ferrovias, a beira das rodovias, que não é o caso de Piedade. E o terceiro caso, que é mais recente, de cerca de algumas décadas, 4, 5 décadas para cá, é a criação de universidades em cidades pequenas do interior paulista. Eu defendo que um plano municipal de desenvolvimento de Piedade pense em áreas municipais também com destinação para instituições de ensino superior de pesquisa, que dialoguem com a realidade do município. e eu acho que isso daí ajudar inclusive a atrair investimento privado até da própria indústria de forma organizada e estratégica para Piedade. Tá, por favor. Obrigado, Marcelo. Cláudia. Boa noite a todos. Desculpe o atraso, o problema de tecnologia. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer estar com vocês todos. e eu vou fazer uma análise muito simples porque não tenho conhecimento aprofundado do assunto. Queria muito conhecer mais a atividade do Palmieri e a gente tem que analisar essa questão. Aqui o Palmieri é um exemplo de uma empresa que está trazendo frutos para a Piedade. mas a gente tem que analisar como um todo, que da mesma forma como foi concedido para ele, pode ser concedido para as pessoas. E precisa saber o intuito disso. A legislação permite tanto a doação, mas é mais aceitável a concessão de uso real por tempo, por um determinado tempo para utilização, para vir a contrapartida efetiva da empresa que vai utilizar. Eu acredito que um plano de desenvolvimento, ele tem que estar focado inclusive em todas as áreas, não só na vocação essencial do município, mas também na vocação da mão de obra do município. Porque a gente tem que estar atento que não é toda mão de obra que é agrícola. É claro que existem jovens que estão estudando e querem ter acesso a outro tipo também de trabalho. Então essa contrapartida da indústria é importante para abrir novos segmentos de emprego, diretos e indiretos. Eu acho que essa é a principal contrapartida e porque nós estamos estudando o caso de uma doação ou concessão real de uso. porque existem outros tipos de incentivo fiscal. E tem que estar atento. Claro que é um assunto polêmico porque tem que se provar a utilidade desse uso desse imóvel municipal e efetivamente uma análise prévia da empresa que vai usar. Se ela tem viabilidade mesmo de produção e técnica para dar a contrapartida que o município precisa. porque o município, o Palmeiro falou, ele não está perdendo patrimônio, mas ele está deixando de investir, talvez em áreas fundamentais com esses recursos. Então ele tem que ter, primeiro, o interesse público acima de tudo. Tem que estar comprovado o interesse público. A autorização legislativa é essencial para esse tipo de doação e concessão real de uso. Se não tiver autorização legislativa, é indevido e inaceitável. Uma prévia avaliação da empresa que vai ser instalada no município, se ela atende realmente todos os interesses públicos envolvidos. e uma oportunidade de conveniência, porque a gente tem que ver, a vocação do município é essa, um plano de desenvolvimento econômico vai abrir novos empregos, seja no comércio ou na indústria. Então qual é a viabilidade dessa empresa para a piedade? Que tipo de emprego ela vai gerar? Que tipo de benfeitoria ela vai trazer? Porque o poder público é diferente da pessoa privada. O ser humano, o privado, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração pública não. Ela tem que fazer só o que a lei permite. Então a gente tem que estar muito atento, porque fica meio vago isso de pode autorizar, não pode. Tem que haver previsão orçamentária com antecedência de um ano em determinados casos, diretrizes orçamentárias. Então a gente tem que ver se sendo feito de forma correta. E eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, eu acho que não vale a pena uma indústria gerar emprego se ela for uma empresa poluidora, por exemplo. Tem que haver exatamente o equilíbrio entre o benefício e o dano a ser causado. Então só para terminar, não vou me aprofundar muito, eu acho que inclusive todas essas propostas, propostas não, a contrapartida que tem que ser exigida pelo poder público tem que ser de forma contratual, previamente estabelecido, para o município ter condições de avaliar a viabilidade do uso desse imóvel, a finalidade do uso, a geração de emprego direto e indireto, para atender o tipo de mão de obra que vai ter necessidade. E eu friso muito nessa parte legal, porque infelizmente a gente vê situações que extrapolam em a legalidade, a gente tem que estar atento, por isso a Câmara Municipal tem participação efetiva junto ao Poder Executivo. E eu acho que não dá para a gente distanciar da sustentabilidade. Então qualquer empresa que desvirtue da sustentabilidade hoje em dia, ela não deve nem participar da seleção de empresas concorrentes a essa doação ou concessão real de uso. Eu acho que esse é um foco que tem que estar de cara nas condições básicas de atendimento. É isso. Obrigada. Obrigado, Claudia. Rodrigo. Boa noite, seu Dobeck. Está me ouvindo? Estou. E vocês estão ouvindo? Estamos. Muito bem. Bom, primeiramente, saudar... É minha vez, Dobeck? Estou ouvindo. É, claro. Bom, primeiramente, saudar e agradecer o convite que o senhor me fez através do Jornal Acorda Brasil. é uma honra novamente estar participando desse debate aí. Saudar também e desejar uma boa noite a todos os demais participantes, Marcelo, Palmiere, Antônio Carlos, Cláudia. Eu entrei atrasado, não sei se tem mais algum participante. Mas se tiver, já receba o meu boa noite. Bom, é um tema muito interessante, esse tema de hoje, e de muita importância também para o município. na realidade, a doação, ela precede a uma promessa, a uma sessão de direito real de uso com promessa de doação. Então, na realidade, a empresa, ela nunca recebe de imediato a doação dessa área. Primeiramente, ela recebe, através de autorização, a sessão dessa área, que é o direito real de uso, e, posteriormente, ela cumprindo os requisitos pelo qual ela se comprometeu, ela recebe, no final de um período, a doação daquela área. Bom, eu fui presidente do CODEP de dois anos, fui vice-presidente de dois anos também, e pude ter um pouco de experiência e vi tamanha dificuldade que é tanto para o empresário como para o município também. Piedade é uma prefeitura pequena, é um município pequeno, é um orçamento pequeno também. Então, começam por aí os gargalos. Como o Marcelo falou, a nossa lei está muito defasada. Inclusive, quando eu estava encerrando o mandato lá no CODEP, eu deixei uma recomendação ao próximo presidente, e a principal delas era a alteração da lei. A lei tem um espírito bom, porém ela tem algumas... Ela está muito desatualizada e ela precisa definir alguns critérios mais razoáveis para a instalação e seleção dessas empresas. Ela não tem muitos critérios, digamos assim, claros. Então, a piedade, nós temos um município com vocação agrícola, porém, não podemos esquecer que a indústria também tem um papel fundamental na economia, do país e do Estado. Apesar da atual crise econômica, desse processo de desindustrialização que nós estamos passando, nós temos 14,8% de desempregados do Brasil. Nós temos aí, acho que no ano passado, foram fechados 716 mil empresas. Um quarto das pequenas e médias empresas estão com dificuldades, faturamento, em diversas questões. Então, para a gente conseguir, olhando na macroeconomia e olhando aqui em piedade para o micro, nós temos que fazer também o dever de casa e tentar colaborar no progresso do município, do Estado e do país. E nisso passa o apoio à pequena e média empresa e às demais empresas também. Então, eu acredito que é um ambiente muito difícil. Nós estamos em um momento de muita turbulência econômica, num momento difícil para o país, mas eu acho que eu sou favorável, sim, continuo favorável a essa política municipal. Porém, como acho que o Antônio Carlos falou, o Marcelo também falou, nós precisamos ter, digamos assim, um arco regulatório ou, de repente, um planejamento estratégico que defina que tipo de empresas nós queremos, pequenas empresas, médios, grandes empresas, são empresas voltadas mais à agricultura, à agroindústria. Enfim, nós temos que fazer um debate amplo para tentar verificar qual seria a empresa mais apta a estar no município. Empresas não poluentes, empresas que realmente gerem mão de obra para as pessoas locais. aí você acaba sendo um pouco bairrista, mas você tem que ser. De nada adianta você trazer uma empresa grande aqui em piedade e, de repente, gerar emprego para o pessoal de Sorocaba. Então, existe essa preocupação. Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é justamente modificar essa legislação atual, colocar critérios mais técnicos e razoáveis e, em determinados momentos, de repente, até abrir processo licitatório para que, havendo disputa entre duas ou três empresas por uma única área, que vença aquela que vai gerar mais emprego por metro quadrado. e também alguns outros critérios para, digamos assim, olha, nós vamos gerar menos empregos, mas nós vamos gerar mais faturamento. Olha, essa empresa aqui vai gerar menos emprego, mas a faixa salarial dela é o dobro, entendeu? Então, tem inúmeras questões que, de repente, numa nova legislação ela deveria ser abrangida para que haja realmente uma escolha que vise o interesse público, que vise a qualidade e que realmente traga desenvolvimento para o município. Então, é isso, Sudobeck. No mais, agradecer aí a convite, a participação de todos aí, desejar a todos aí uma boa noite. Obrigado, Rodrigo. Bom, foi uma pena. Nós estamos com seis participantes. Eu tinha 13 inscritas. Alguns, como eu já falei, alguns informaram da impossibilidade de comparecer por colisão de compromissos. Então, eu estou solicitando a proposta de um agendamento para eu conversar com essas pessoas pessoalmente através do Zoom e para encaixar no vídeo em que eu vou postar essa reunião de hoje. Agora, de tudo isto, eu enfatizo sempre. Nós precisamos de participação política. Isso não é piedade, Sudobeck, em todo lugar. A gente acha que os governos resolvem as coisas. mas governos resolvem as coisas na medida em que os governos ficam na mão da população. A população é a proprietária do município. Então, na altura que há esse distanciamento, prefeito nenhum pode fazer mágica. A propósito da atuação do Executivo Municipal, não vai aqui nenhuma crítica, mas eu já promovi, há uns meses atrás, a primeira avaliação do governo Geraldo de Piedade. eu abri esta avaliação para todos os interessados, fiz somente três participantes e havia programado fazer isso de quatro em quatro meses. Depois eu estendi essa frequência, esse espaço de frequência, para seis meses. E agora, em outubro, então nós teremos a segunda avaliação do trabalho do governo Geraldo. A avaliação é indicação de coisas boas e de coisas ruins. Não é só achar ruim. E é preciso, então, a participação para que o próprio Executivo possa ter uma resposta de pessoas que possam ser formadoras de opinião. Então, eu estou convidando os que já participaram da primeira avaliação. Daqui foram Cláudia e Marcelo para voltarem a participar. Estou abrindo esse espaço para quem mais desejar. Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma coisa mais para colocar. Os dois, Antônio Carlos, querem. Eu também. Só vou mencionar mais uma coisa. Posso falar primeiro, Xará? Pode. Pode sim, Palmeira. Eu não sei se vocês sabem que os meus primeiros nomes é Antônio Carlos. Antônio Carlos Palmieri. Isso eu sei do último meio, não. O Tobec, em primeiro lugar... Opa, o que eu fiz aqui? Fiz coisa errada. O Tobec, em primeiro lugar, você não deve ficar chateado de que metade daqueles que você convocou vieram. porque, segundo as leis de marketing, se você está acima de 4%, você levanta as mãos ao céu. Você está com 50%, então está ótimo. Eu sinceramente acho, viu, Rodrigo, você tem toda razão, que a lei de concessão diária com promessa de doação precisa ser melhor estudada, mais razoável, razoável dos dois lados. Eu fiquei muito tempo com gente parada dentro da indústria para não ter menos de 50 funcionários trabalhando lá, que era o mínimo que eu deveria ter como concessão. Só gostaria de lembrar também que foi dito tanto pelo Marcelo, por todos, afinal, sobre a vocação agrícola de impiedade. Concordo em gênero, número e grau, mas ela deve vir acompanhada de geração de impostos. Esse é o nosso grande problema em piedade. Nós temos uma vocação agrícola, mas que não gera imposto para a prefeitura. Uma prefeitura que tem 32 milhões de faturamento por ano, não adianta você trazer estrada de ferro, estrada de rodagem, porque não vai adiantar nada. Daí é que vem também o fechamento de empresas, Rodrigo. Por isso é que as empresas estão fechando em todo o país, não é em piedade? Em todo o país. Porque os impostos são demasiadamente pesados, demasiadamente caros. Hoje é muito mais barato você comprar uma válvula de controle direcional da China do que você fazer aqui no Brasil. sai um décimo preço, sendo que o preço da construção aqui é praticamente 80% do preço final dela. Mas isso são outros 500%. Enfim, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter injetado praticamente um quinto do faturamento anual de piedade lá nos altos da liberdade. Não me arrependo. Sou cidadão piedadense, tanto por lei municipal como de coração. E gosto muito disso. E queria agradecer a presença de todos vocês. Foram de muito grado de aprendizado para mim, com certeza. Jará, a palavra é sua. Valeu. Bom, eu só queria colocar algumas coisas. Eu acho que quando eu falei, comentei de você ter um planejamento estratégico do município e de você aproveitar essa questão da economia da cidade ligada à agricultura, efetivamente, é você desenvolver uma segunda etapa dessa agricultura, que seria a parte de você fazer a industrialização de parte desses produtos que a gente tem. Então, a gente tem um grupo que é da 2030, a gente discutia isso. Você não vender mais produtos agrícolas e começar a vender alimentos. Então, esses alimentos podem ser minimamente ou mais profundamente manipulados, industrializados, etc. O que vai acabar agregando valor nesse produto. O que vai trazer uma economia melhor para a cidade. Também concordo com a Cláudia com relação à questão de você ter uma indústria. se você vai implantar uma indústria, ela tem que ter... Hoje em dia você não pode mais nem pensar a respeito de qualquer coisa que não tenha sustentabilidade. Então, essas pequenas empresas que eu estou falando, de você colocar cinco, seis pessoas para trabalhar numa pequena indústria de alimentos, isso é uma geração de emprego bastante razoável e que vai distribuir esse teórico patrimônio do município dentro do próprio município. Mas não sou, desde o início que eu estou falando, não sou contra você ter uma indústria de maior porte que venha fazer esse investimento no município. Com relação ao que o Marcelo falou, eu tenho um contato lá na prefeitura de Angatuba, fiz alguns serviços para eles lá. Angatuba é uma cidade que é uma bacia leiteira e eles têm a polengue lá perto. a UFSCar tem um campus que fica em Buri, Angatuba, ninguém sabe exatamente onde fica, mas fica meio perdido entre essas cidades ali. Lagoa dos Sinos. Campos dos Sinos, né? Esse Campos dos Sinos tem um professor que mexe com a parte de laticínios e ele está fazendo um trabalho com o pessoal da população rural da cidade. Eu sempre comprei aquele queijo pulunga que a gente fala lá em coisa, porque o pessoal da cidade faz, todo mundo faz aquilo no sítio. E ele está tentando desenvolver um trabalho para que as pessoas façam isso de acordo com padrões de higiene. Quer dizer, isso já existe, mas eles não têm essa padronização para poder desenvolver isso. Isso é uma coisa extremamente interessante, mas eu acho que piedade, talvez a própria ETEC possa já ajudar nisso. A gente talvez não tenha condição de ter uma universidade aqui, mas a ETEC tem capacidade de estar trazendo esse auxílio tecnológico para a gente. Em último lugar, para provar para o Palmieri que realmente, aliás, eu admiro quem consegue fazer um investimento e implantar um negócio desse. Hoje em dia no Brasil, hoje em dia não, já há muito tempo no Brasil, você ser dono de um negócio onde você tem mais de 50 empregados é uma coisa de gente doida. então eu já estou me prontificando a passar a tomar um café lá na CT que eu tentei encontrar aqui na internet, mas eu não achei. Mas pretendo encontrar com... ir lá tomar um café para ver como é que é, porque eu sou... Eu prefiro fazer o contrário. Eu sou um grande curioso, Palmieri, de indústria. Eu tenho verdadeira paixão por industrialização. Tinha um tio que era meio professor pardal, mexia com produção de cabo, inventava os cabos, algumas coisas assim. Então ele me ensinou a ter uma paixão pela indústria em si. Então eu... Mas eu prefiro fazer o contrário, Charal. Eu prefiro ir aí tomar uma cachaça. Vem aqui tomar uma cachaça. Vem aqui tomar uma cachaça. Tá convidado, tá convidado. Ou se você quiser eu vou aí, em vez de a gente tomar o café, no meio da manhã, eu vou no final da tarde e eu levo a cachaça. Alguém mais? Eu só queria mencionar uma coisinha que eu acabei esquecendo, Sodor Beck. Até fazendo... Eu acho que as falas foram muito boas aqui. A Cláudia, eu acho que ela foi muito precisa nessa preocupação ambiental, realmente. Isso deve nortear tudo. E eu fiquei até muito feliz de conferir a proposta de plano diretor, de plano de zoneamento, que está em tramitação na Câmara. Eu acho que a preocupação ambiental ganhou muito espaço para esse novo plano diretor. E eu acho que a gente está dando um passo adiante, se tem alguma coisa ou outra para ajustar, mas eu estou bem otimista nisso. Agora, em relação ao desenvolvimento econômico do município, que a gente falou em plano de desenvolvimento e tentar organizar melhor esses incentivos a serem concedidos para a iniciativa privada. No organograma da Prefeitura Municipal de Cidade, existe uma secretaria chamada Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ela foi instituída ainda na gestão da prefeita Maria Vicentina, mas ela nunca foi nomeada, nunca foi criada de fato. Ela é criada em lei, mas nunca se criou essa estrutura de fato da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E no site da Prefeitura tem a descrição certinha das atribuições que seriam dessa secretaria. Eu acho, eu pelo menos observo isso, não como geração de gasto da Prefeitura, mas como um investimento estratégico de você criar uma estrutura na administração municipal que norteie politicamente é um grupo de técnicos para a elaboração de política pública voltada para o desenvolvimento econômico de Piedade. Eu acho que falta muito isso na cidade. E eu gostaria, só para finalizar, citar o exemplo. O plano de desenvolvimento que eu imagino para Piedade é algo semelhante que aconteceu na cidade de Maringá, no Paraná. lá eles tiveram um momento de crise no final dos anos 90 e eles criaram um plano de metas chamado Maringá 2030. E daí, esse plano, ele não é o plano diretor, é uma lei complementar elaborada com ampla participação da sociedade civil organizada e daí foi sacramentada em lei municipal que praticamente determinou as metas que os governos municipais deveriam cumprir em determinado nas diversas áreas. E isso achei muito interessante porque a gente fica muito refém de plano de governo, de prefeitos e prefeitos, só que os governos passam rápido, não há continuidade de políticas públicas e a gente acaba tendo política de governo, mas não tem política de município. Eu acho que Piedade precisa avançar nesse sentido. E talvez um plano municipal de desenvolvimento econômico elaborado, com a participação da sociedade civil, inclusive com as pessoas que atuam nesses setores, como o Palmieri, o setor industrial, eu acho que seria muito interessante para citar. Eu acho que isso seria um grande passo. Eu agradeço muito a participação. Só mais um minuto, Adobé. A Cláudia faz parte de um grupo que a gente tem aqui em Piedade, chamado Piedade 2030, Marcelo. Tá? Eu tô lá do ano. Oi? Ele tá lá. Você também tá lá. Bom, o Silvio, que foi o... Da onde surgiu esse grupo? Surgiu da minha participação no grupo chamado Conecte Cidade, que é um laboratório de estudo de cidades, de cidades inteligentes, lá dentro da engenharia na Poli, na USP, né? Da engenharia de produção e do... da Fundação Vanzolini. Esse grupo Conecte Cidade se encontra todo mês. O Silvio, que eu acho que é Silvio Martins, se eu não tô enganado, que foi o prefeito de Maringá que apoiou esta... Silvio Barros. Oi? Silvio Barros. Isso. O Silvio faz parte desse grupo. A gente pode, inclusive, se for de interesse... Porque a gente do Piedade 2030 a gente sempre faz palestras online, né? Já fizemos uma com o professor Antônio Limonja a respeito de geração de renda através de coleta seletiva de resíduos municipais, que foi discutido. Acabou... O Fernando, da Secretaria de Turismo, levou isso pra frente e tava tentando discutir na Prefeitura. A CIP tentou... Disse que podia fazer uma... Um apadrinhamento desse programa, tá certo? Mas não sei quanto esfriou isso ou não. Estamos discutindo agora a questão dos recursos hídricos. Mas nós já trouxemos pra Piedade professores da USP da área de turismo, enfim, a gente tá à disposição pra essa discussão, porque a gente tem, efetivamente, interesse, e é um interesse em ajudar, tá? Em ajudar. Eu já consegui esses dias, nós vamos ter uma palestra em breve a respeito de um projeto de saneamento de pequenas estruturas de tratamento de esgoto modulares que podem ser ampliadas pra discutir a questão do planejamento do projeto de saneamento do município de Piedade, que também tá sendo discutido na Prefeitura. Então, assim, qualquer, efetivamente, qualquer assunto que possa ajudar e interessar o município, a gente tem interesse em ajudar, tá? A gente tem interesse em ajudar, a gente tem técnicos disponíveis pra isso, tem uma assessoria de primeira linha do pessoal da GV, da USP, que tá disposto a começar a discutir, e tem a cobertura da Fundação do Anzolini, que pode estar ajudando efetivamente através de convênios que, acredito, que não são remunerados à Prefeitura da cidade. Então, nós estamos assim, nós trazemos os projetos, a gente implora pra ser ouvido e não estamos sendo escutados, cara. Entendeu? Então, assim, vai aqui a minha a minha reclamação, a gente não vai parar de tentar, tá? Mas a gente tá à disposição e o nosso projeto, a gente colocou piedade em 2030, esse é o único golpe do grupo é esse. Porque se eu falar 2040, 2040 tá muito longe, eu tô morrendo antes disso. Então, não quero saber. Mas a ideia era piedade em 2030, porque a gente tinha dez anos pela frente, ou seja, dois mandatos e meio a serem cumpridos. Ou seja, extrapola o mandato, nem que o prefeito se reeleja pela primeira vez em piedade, porque eu fiquei sabendo que isso daqui é um tabu na cidade, ninguém se reelege, né? Nem que o prefeito se reeleja ainda vai ter dois anos do sucessor dele. Então, a gente tá à disposição e aí, eu não sei como é que eu vou arrumar o seu endereço, Palmieri, pra gente conversar pra tomar essa cachaça ou tomar esse café, tá bom? Eu ia ter contato. Eu ia ter contato. Dovec, só deixa eu fazer um comentário parabenizando a todos aí pela participação e as aulas. Pra mim, é sempre uma aula. Eu sou, comparado a vocês, sou nova em piedade, né? Eu não sou piedadense, mas eu me considero de coração, porque eu sou apaixonado pela cidade. E, como o Dovec ressaltou, sem a participação da sociedade, não há, não há, né? E, esse grupo 2030 que, que é da 2030 que o Antônio falou, que eu tenho um orgulho de participar, ele é exatamente isso, né? É juntar vários segmentos sociais para tentar concretizar ações junto ao Poder Executivo e Legislativo. E eu só parabenizo o Palmieri, já sabendo que você falou da ação sustentável da sua empresa, que vai, pra mim, isso é uma notícia maravilhosa, porque do próprio prefeito eu ainda não consegui nada efetivamente nessa área, assim, apesar da luta. E, eu acho, eu tenho experiência de 25 anos no Poder Legislativo. acredito que o Marcelo também tem bastante experiência. E, gente, não existe a concretização dos ideais da sociedade se a gente não souber estar presente nas discussões que são feitas dentro de uma Câmara Municipal. Eu, eu não conheço a Câmara Municipal, mas eu acredito que não há, não há público nas sessões, né? Vamos esquecer um pouco a pandemia, mas eu acho que é a efetiva participação da sociedade na cobrança de ações, no acompanhamento da votação dos projetos, na alteração da legislação que precisa ser alterada, segundo vocês disseram. É fundamental, é fundamental, porque, às vezes, o próprio vereador não sabe o que está na mão dele para ser votado. E ninguém conhece mais a cidade do que os segmentos sociais que nela vivem, né? Então, se nós soubermos levar essas manifestações a quem de direito para tomar a iniciativa, seja de alterar uma lei, seja de fazer elaboração de um projeto de desenvolvimento da cidade, é muito difícil conseguir. Então, eu estou à disposição no que eu puder contribuir e fico muito feliz desses encontros que o Dodec está promovendo, que o Antônio está promovendo no grupo. É um prazer, agradeço imensamente. Muito bem. Eu agradeço, mais uma vez, a presença de todos e nós vamos ter, dar continuidade a isso e eu espero a participação de todos. E estão todos convidados para a segunda avaliação do Governo Geral de Piedade. Eu vou atrás de vocês. para a próxima. Boa noite, gente. Até amanhã. Parabéns, Dodec. Parabéns a todos. Boa noite a todos. Obrigado. Até.